Pai e filho que trabalham em um necrotério no interior recebem, em certa noite, um corpo sem identificação. Enquanto eles fazem a autópsia no corpo da jovem falecida, eventos sobrenaturais começam a acontecer no necrotério. Filme encontrado de hoje, A Autópsia. A Autópsia tem direção de Daniel Vedral, que tem no currículo também o divertido Trollhunter. Com a autópsia ele conseguiu conquistar a crítica, não só a crítica como o público também, e até o mestre Stephen King, para você não assistir o filme sozinho, e até comparou ele com Alien, do Ridley Scott, e aos primeiros filmes do diretor David Cronenberg. E eu acho que essa comparação foi feita justamente porque a autópsia consegue trazer uma história original e criativa. O roteiro foi escrito em dupla pelo Ian Goldberg e o Richard Naing, eles também escreveram alguns episódios para a série de TV Dead of Summer, que brincava um pouco com os clichês dos anos 80, filmes de acampamento, assombração, enfim. Aqui em Autópsia eles fazem o contrário, eles tentam a todo momento fugir dos clichês e criar uma história que trasse um caminho realmente inesperado. Ainda que a história acabe escorregando em um clichê ou outro, principalmente nos eventos que envolvem a namorada do protagonista, a história toda basicamente é centrada em três personagens, a gente tem o pai e o filho que trabalham no necrotério, e a jovem falecida que, apesar de não ter nenhum diálogo, é uma presença muito forte durante todo o filme e acaba funcionando como um personagem super importante. E ela é a responsável pelos momentos mais perturbadores do filme, já que a gente acompanha uma autópsia em tempo real e até acaba conhecendo também um pouco da rotina de como as coisas funcionam em um necrotério. As descobertas sinistras que vão sendo feitas em relação ao corpo dessa jovem conseguem manter o nosso interesse na história e trabalham também com alguns questionamentos que a gente vai fazendo durante o filme, como, por exemplo, da onde ela veio, por que o corpo dela está desse jeito, o que aconteceu com ela, por que ela morreu, enfim, a gente fica se questionando enquanto diversos eventos sobrenaturais vão acontecendo e vão deixando essa história cada vez mais intensa. E uma coisa que eu realmente não esperava é a reviravolta do filme que acontece no terceiro ato. Eu não conseguia nem imaginar o que eles iam fazer para conseguir costurar todos os mistérios que eles levantam durante o filme. Pode ficar tranquilo porque não soa forçado, soa até surpreendente, eu realmente não esperava que eles iam vir com aquela resposta para tudo o que estava acontecendo. Minha única ressalva em relação ao terceiro ato é que eu sinto que o filme foi tão intenso durante toda a sua duração que eu esperava que algo muito mais forte acontecesse no final. Eu fui surpreendido pela reviravolta, mas eu não sei se eu estava com algumas expectativas para o final, como se fosse uma espécie de montanha-russa, sabe? Mas isso também é só meu ponto de vista. Eu acho que eles conseguiram concluir a história de uma maneira interessante. Eu só esperava que o final fosse um pouco mais intenso, já que toda a jornada até ali foi muito intensa. Mas enfim, Autópsia é um ótimo filme de terror, tem momentos bem macabros, tem bons personagens, ele é super bem conduzido. E o mais legal é que ele conseguiu trazer algo realmente original e diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos filmes, né? Ele tem uma história diferente, a gente realmente acompanha Autópsia em tempo real. Não é aquela coisa de vamos fazer um filme sobre uma autópsia, mas não vamos mostrar nada. Não, você realmente acompanha. É um filme que vale a pena ser conferido nos cinemas, está com 86% de aprovação no Root and Tomatoes. Enfim, é um filmaço. Mas isso foi o que eu achei de Autópsia. E o que você achou? Já foi conferir o filme nos cinemas? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. E se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é um espaço de fã para fã de filme de terror. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.